Música Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui para fazer um vídeo um pouco diferente dos meus vlogs Mas como eu quero diversificar e me pediram esse vídeo, eu vim aqui para fazer Bom, eu coloquei uma foto ontem no Facebook de uns produtinhos da Maybelline que eu comprei E que eu simplesmente, gente, estou apaixonada Aí uma menina, a Lohane, ela me pediu, beijo Lohane, para fazer uma resenha dos produtos da Maybelline Eu não sou muito boa nesse negócio de resenha, gente Olha, eu não sou muito boa em nada que eu tenho que ficar explicando Mas eu resolvi fazer o que? Eu resolvi pegar alguns produtinhos de farmácia para pele e máscaras que eu gosto e que eu quero dividir com vocês Então eu fiz aqui, peguei umas máscaras de farmácia que eu gosto de usar Algumas bases de farmácia também, de marcas de farmácias que não são tão caras Que eu também gosto de usar e vou dividir isso com vocês Eu vou começar pelo esse Magic Nude da L'Oreal Gente, isso aqui é muito bom para fazer a correção da pele antes de passar a base Eu já mostrei ele em outro vídeo E ele é muito bom, ele tem um pigmento verde que ele tampa as manchinhas Então antes de eu passar a base, eu primeiro passo o primer Mas esse primer da Smashbox não é uma marca tão barata aí no Brasil Mas eu vim mostrar o primer porque é o que eu passo primeiro Eu passo o primer da Smashbox e passo essa correção de pele Gente, ele é muito bom, muito bom E não é um produtinho caro Quem está me perguntando, vou falar logo antes que eu esqueça A lojinha, sim, ela voltará em breve Max está consertando o site E eu terei muito desses produtinhos lá, tá bom? Bom, agora vamos passar para as bases que eu escolhi para mostrar para vocês A primeira base que eu escolhi foi essa 1, 2, 3 da Bon Joie Gente, essa base tem os três pigmentos O amarelo, o lilás e o verde Então ela dá uma uniformizada na pele quando você passa Ela é uma base de média para pesada Ela não é levinha Mas é uma base, sim, que eu me encantei por ela A minha está quase acabando Posso vocês verem aqui? Estão vendo? Ela está quase acabando E com certeza é uma base que eu vou comprar de novo Então a 1, 2, 3 da Bon Joie Ela é super recomendadíssima para vocês A segunda base que eu já devo estar no terceiro frasco dela É uma base também de cobertura média Não é uma base cara E é a Rimmel Wake Me Up A minha cor é a 200 Gente, eu devo estar já, sinceramente, no terceiro frasco E esse também já está acabando Então, assim, é uma base que eu super recomendo para vocês Ela é uma base muito boa Ela deixa a pele, assim, muito luminosa, vissosa Então eu gosto muito dessa base Eu, inclusive, vou comprar outra Porque essa aqui eu já estou tirando, assim, né? Só Deus A terceira base Que ela está sudinha, mas não reparem É a que eu estou usando bastante no momento Que é a Revlo Photo Red Gente, eu estou gostando muito dessa base É uma base, assim, de longa duração Eu vou trabalhar com ela Eu fico o dia inteiro E ela não deixa a pele oleosa Então é uma base que eu estou gostando bastante Ela cobre bastante também as imperfeições da pele Gente, eu tenho 40 anos, né? Então eu estou fazendo esse vídeo Porque eu sei que tem muita gente da minha idade Eu chegando na minha idade que me assiste E eu acho que é uma boa dica para vocês Porque tem uma certa idade que a gente também tem que ver o que a gente usa Por exemplo, aquela base da... Eu acho que é da Maybelline Não sei Aquela que vê uma esponjinha Que tem um rolãozinho Aquela base, ela não se deu na minha pele Por exemplo, ela craquela Ela deixa seca Então eu estou falando dessas aqui Que eu aprovei para vocês, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês Que eu comprei da Maybelline É esse Fit Me Que é um concealer Gente, eu vou falar Eu estou usando ele como corretivo, né? E eu vou falar uma coisa para vocês Ele é maravilhoso Ele é maravilhoso Porque ele não craquela Olha, eu estou com ele agora Ele não craquela Ele deixa assim a pele viçosa Olha que eu já experimentei muitos corretivos, tá gente? Muitos E como eu já tenho 40 anos Tem umas ruguinhas embaixo aqui do olho E elas tendem a craquelar com corretivo E esse aqui me surpreendeu A minha cor, eu acho que é a média Eu acho que ele tem 3 cores, tá? Então é o Fit Me da Maybelline Super recomendadíssimo para vocês Outra coisa da Maybelline Que eu comprei e me encantei É da marca Fit Me também É o pó compacto Gente, olha Eu passei também esse pó hoje Ele não é aquele pó que você passa E deixa sua pele seca Que deixa sua pele, sabe? Porque tem uns pós que a gente passa e apaga, né? Eu gosto de pele iluminada Eu não gosto de pele seca, gente Então ele veio assim E aqui ele veio uma esponjinha E eu assim, gente Desde que eu comprei Eu estou doida nele Então esse aqui Foi os dois produtinhos da Maybelline Que ela tinha me pedido a resenha A minha cor é a 220 Beige Tá vendo? E, gente Ele é muito bom Ele é muito bom Ele dá uma super cobertura até Se você não quiser, de repente Passar base Eu acho que quem tem a pele assim As meninas mais novinhas Passando só ele Vai dar certo Porque ele dá uma super cobertura na pele, tá? Agora O outro produtinho Que eu não podia deixar de mostrar pra vocês Que eu faço também Que eu uso no meu rosto Que é super baratinho E ele é muito bom É esse quartetozinho da Mua Para sobrancelhas Gente, olha Ele vem um primer E vem três tons Pra vocês passarem na sobrancelha Gente, eu só faço minha sobrancelha com ele agora, tá? Acabou E ele é super baratinho Então esse produtinho da Mua aí Também está super recomendado Pra vocês Agora vamos falar das três máscaras Que eu escolhi Como as minhas máscaras favoritas De farmácia Gente Essa aqui High Definition Da New York Colors, né? N-I-C Colors Ela é muito boa Essa máscara Você já começa a ver Pelo pumpzinho dela Que ele é bem longo, tá vendo? Ela dá uma super alongada nos cílios Ela é muito boa A minha infelizmente já está acabando Mas essa máscara também é muito baratinha, tá? Então eu super recomendo ela A outra máscara que eu super recomendo É essa extra super lash Que é tipo extra, né? Pra levantar tudo mesmo aí nos seus cílios E ela é da marca Rimmel Que também é uma marca barata E é super, super, super Vocês podem ver que ela é mais grossinho O pincelzinho dele Então ele costuma deixar Ele enche os cílios, né? Aquele pincel pra encher os cílios Então é muito boa E, gente A outra máscara que eu vou recomendar Que eu acho que a Maybelline Em questão de máscara Não tem nem o que se conversar Porque as máscaras deles são muito boas É Rockte De Rockte Gente, essa máscara Eu estou usando ela todos os dias Todos os dias E eu super, super recomendo pra vocês Aliás, máscara da Maybelline Assim, eu super recomendo pra vocês Porque até hoje eu não testei nenhuma Que fosse ruim, né? Então a The Rockte Super recomendadíssima pra vocês Então, gente O vídeo de hoje foi esse Se gostou dá um joinha Se subscreve aí no canal Eu estou tentando diversificar Fazer vários tipos de vídeos diferentes Tá bom? Porque eu sei que tem muitos meninos Que me assistem Muitas meninas Então a gente tem que agradar os dois lados Eu espero que vocês tenham gostado Um super beijo Fiquem com Deus E até nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau